Fala galera, cachorro aqui, sejam bem vindos a mais um vídeo de CSGO e seguinte galera, hoje eu estarei falando sobre, adivinha o que, atualização de CSGO, na verdade eu não vou estar falando da atualização em si, da atualização completa, eu estarei falando apenas de um item, que é o item que mais interessa a vocês, que é a modificação de duas armas galera, as duas armas foram aí alteradas no jogo, inclusive nesse exato momento elas estão fora do jogo, no modo competitivo, eu acho que porque devem estar em fase de testes ou sei lá, mas você já pode ir em servidor fechado casual, essas coisas, jogar com elas, e olha mano, eu não sei, mas eu acho que uma das armas ficou boa, outra arma ficou mais ou menos, eu quero aí a opinião de vocês nos comentários, e vamos começar aqui a falar dessa mudança que vai vir, uma por bem, outra acho que não sei, talvez por mal né, muito a pena, não sei mano, vai a opinião aí de cada um. Gente galera, essa atualização aí que saiu é muito grande, é muita coisa que mudou, principalmente no painel do CSGO, tá muito mais bonitinho agora, só que eu não vou me aprofundar nisso, eu não vou nem citar né, não vou nem falar disso, eu estarei apenas, como eu já disse anteriormente, falando de duas armas que sofreram alterações, a primeira é o revólver cara, o famoso R8, o revólverzinho, que é uma arma que você tem que escolher entre ela ou a Desert Eagle pra jogar, e essa arma foi modificada, ela era muito ruim, ela era praticamente inútil, era impossível você achar alguém que jogava com essa arma antigamente, simplesmente porque ela tinha um delay de um tiro pro outro horrível, pra quem não sabe, essa arma tem duas formas de atirar, com o botão esquerdo, que é esse mais preciso, e com o botão direito, que é essa totalmente imprecisa né, a forma precisa, com o botão esquerdo, ela tem um delay ó, ela tem um delay pra você atirar, e esse delay foi diminuído, ó, você tá achando esse delay aqui grande? Acredite, ele já foi bem maior que isso daqui, então essa foi simplesmente a atualização do revólver R8, mano, agora ele tem um delay menor pra atirar, o que é muito bom mano, porque essa arma, ela tem muita precisão, e ela dá muito dano ó, um HS só, já mata, tá ligado? Você chega aqui no fundo ó, já mata um, e agora com esse delay, eu acredito que vai ter muito mais pessoas aí, usando essa arma, beleza galera? Lembrando que até então, pelo menos até a ultagrama desse vídeo, ela não tá disponível no competitivo, beleza? Então você só vai tá podendo usar ela aí, em partidas como casual, e essas paradas assim, ou partida fechada com os amigos, como é o meu caso né, eu sou no mapa fechado, e acho que não tenho que falar mal dessa atualização né, o revólver R8 era uma arma praticamente inútil, quase ninguém usava, tava falindo essa arma, e talvez agora com essa atualização, ela venha a ser mais utilizada, se bem que pra você jogar de R8, você tem que abrir mão da Desert Eagle, o que eu acho muito difícil, eu pelo menos vou ficar jogando de queota da Desert, mano, não vou vim pro revólver R8 não. A outra arma que foi atualizada galera, foi a Negev, mano, essa daqui sofreu bastante alterações né, não foi só tiro e essas paradas não velho, começando que essa arma do competitivo, ela custava 5.700 dólares, e esse valor foi abaixado em 1.700 dólares, ou seja, agora pra você comprar uma Negev no competitivo, por exemplo, você vai gastar apenas 4.000, não vai gastar mais 5.700 né, o mesmo vale pro casual. Mano, olha, isso é bom, mas se diminuir o preço, quer dizer que ela tá um pouco pior né, aí deve tá muito, mas muito pior, porque pra diminuir tanto assim o preço, não é normal. Enfim galera, a Negev, a primeira diferença que você vai ver, assim, além do preço, é o barulho do tiro ó. O barulho do time mudou totalmente, parece que agora ela tem uma espécie de silenciador, embora esse silenciador não seja aparente aqui na arma, mas o tiro, mano, mudou totalmente ó, ó, o barulho do time mudou totalmente, eu acho que você percebeu. E ela tem uma coisa aqui que, assim, eu não sei, eu não vou, eu vou explicar como que tá o tiro dela agora, mas eu não vou saber explicar qual a diferença pra Negev de antigamente, porque eu nunca joguei com essa arma ó, vou explicar aqui pra vocês, seguinte, a Negev, por exemplo, uma arma qualquer que não seja a Negev, no caso, se você tiver parado e ficar dando tiro, assim ó, você sempre vai ter uma precisão, você vai sempre atirar no mesmo lugar, se você não mudar a mira, nem o seu posicionamento, é claro. Já com a Negev, galera, é impossível fazer isso com os 20 primeiros tiros, vocês podem ver que eu tenho 150 balas ali, até as 130 eu não vou conseguir acertar um tiro, talvez o primeiro no máximo, ó, deu o primeiro, foi um pouquinho, mas os outros ali, ó, não consigo, mano, eu tô parado, mirando no mesmo lugar, só que o tiro não vai, a partir do 130, esse tiro vai começar a centrar, ó, viu, ele começou a centrar ali, se eu tivesse começado a tirar desde o começo, ele vai centralizar a partir do 130, ó, quer ver, ó, eu vou pra cá, vou ficando aqui, ó, vocês vão ver que quando chegar a 130 balas, vai começar a centralizar, ó, ó, viu, começou a centralizar. Ficou algo, ó, P? Não sei, porque eu não sei como era a Negev antes disso, mas, por exemplo, se você for cuidar de um fundo, por exemplo, pode chegar aqui, aí quando você estiver aqui, você já vai atirando, ó, aí quando chegar ali, você já centraliza todos os tiros, mano, quem passar ali na sua linha, vai tomar bala, mano, vai tomar bala sem chance de negócio, ó, e ela vai ficar centralizada até o final, olha quanta bala, mano, tá fã aqui, velho, o cara que eu vou usar, aparecer aqui, aqui ele já vai tomar umas balas de raspão, entendeu? Então, assim, eu não sei como era a Negev antigamente, eu não jogava de Negev, agora ela tá mais barata, esse negócio de ela começar a centralizar os tiros a partir do 130, é bom, por exemplo, você pode chegar aqui, ó, aí você começa a controlar a partir daqui, dá pra controlar spray tudo certinho, ó, mano, é muito, spray não, recorde, é muito bom, mano, sei lá, eu achei que ficou interessante com esse Negev, velho, é muito tiro, só que você já enrolou os caras pra entrar arrochando fundo, sei lá, bastante, velho, não sei. Sobre o revólver eu posso opinar, porque eu já joguei de revólver, então essa atualização não tem nem o que a exclamar, né, afinal de contas ele continua o mesmo preço, nada foi piorado nele, a única coisa que mudou foi realmente que o delay de tiro tá bem melhor, ou seja, pra agora você usar o revólver é muito, mas muito mais fácil, mas muito mais fácil mesmo. A Negev eu não posso dizer se ficou melhor ou pior, porque eu nunca usei Negev na minha vida, né, o que é o bom é que ela tá mais barata, só que eu também não sei se esse mais barato veio, tipo, por ela estar, não sei, pior? Pode ser que seja, não sei. Quem joga de Negev diga aí nos comentários se ela piorou ou se ela melhorou, ou se ela não mudou merda nenhuma, mano, porque eu não sei, mas é isso aí, galera. Não quero me achar um expert aqui em CSGO, falar que eu sei de tudo, que eu sou bonzão e tudo mais, vocês sabem que eu jogo mal pra caramba, os meus vídeos de comp estão aí pra provar isso, né, só que é uma informação, eu só quero trazer isso, galera, eu quero trazer a informação pra vocês, e eu quero que vocês aí façam sua reflexão, se vocês acham que ficou melhor, pior, o que pode mudar, alguma coisa a mais mudou e eu não sei nesse vídeo, mas o que eu quero trazer é a informação, e se vocês quiserem mais vídeos informativos aí de CSGO, galera, deixem aí nos comentários que eu posso estar trazendo, falando sobre nova operação, sobre novas skins, como eu já trouxe um vídeo de possíveis novas skins que podem chegar ao CSGO, o vídeo foi muito bem recebido, acho que já passou das 10 mil views, depende de vocês, galera, eu posso estar trazendo esse vídeo de CSGO um pouco mais informativo, falando de coisas aleatórias e tudo mais, mas, além de dar dicas nos comentários, eu quero também muito like, mano, então deixa o like nesse vídeo, bora tentar bater 500 likes pra esse vídeo, galera, eu sei que a gente consegue, então, mano, deixa o like e cada um de vocês manda o vídeo pra um amigo, se cada um de vocês mandar o vídeo pra um amigo, mano, vocês vão me ajudar demais, galera, demais, demais mesmo, então manda o vídeo aí pra pelo menos um amigo e eu ficarei muito grato, demorou, pessoal? Passa aqui todos os dias ao meio de e meio, se inscreva para não perder nenhuma notificação, e é isso, galera, um abraço de novo pra cada um de vocês, até o próximo vídeo, falou! Tchau, 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 tchau!